Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olá, boa noite. Festa adiada. Prefeitura da Capital vai pagar 13º parcelado a partir de maio. O impacto da proposta de reforma da Previdência no futuro dos trabalhadores. Comissão de Ética da Assembleia decide caçar o mandato do deputado Mário Jardel. Pacientes e ex-pacientes do Instituto do Câncer Infantil se reúnem para comemorar o Natal da Coragem. E a expectativa para a grande final da Copa do Brasil entre Grêmio e Atlético Mineiro. Você vai ver agora os principais fatos do dia na Capital e no interior do Estado. Mais de 35 mil servidores municipais de Porto Alegre terão o 13º salário parcelado. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito José Fortunati. O parcelamento está previsto num projeto de lei encaminhado nesta quarta-feira à Câmara de Vereadores. Conforme a matéria, a gratificação será paga em três parcelas, nos meses de maio, junho e julho do ano que vem. O valor será corrigido a uma taxa de 1,69. A Prefeitura também firmou um acordo com o Banrisul e a Caixa Econômica Federal para os servidores que optarem pelo empréstimo do valor correspondente ao décimo. Então, com isso, nós estamos dando tranquilidade aos servidores públicos municipais, ativos, inativos e pensionistas. São mais de 35 mil matrículas que poderão se socorrer desta metodologia. A possibilidade do não pagamento foi cogitada ainda na semana passada, mas só agora a Prefeitura decidiu pelo parcelamento. O motivo é a crise econômica, que diminuiu repasses da União e do Governo Estadual, além da queda na arrecadação de tributos. De 2015 a 2016, houve diminuição de 32 milhões de reais em ISSQN e de 44 milhões em ICMS e IPVA. A Comissão de Ética da Assembleia Legislativa aprovou hoje, por 12 votos a zero, o relatório que recomenda a cassação do deputado Mário Jardel, do PSD. O parecer segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça, que deve deliberar sobre o assunto no dia 20 de dezembro. Dependendo da decisão da CCJ, a cassação do parlamentar pode ser votada em plenário no mesmo dia. O relator do processo na subcomissão, deputado Sérgio Turra, votou pela cassação do mandato do deputado Mário Jardel. Ele argumentou que o ex-jogador cometeu várias irregularidades, como nomear assessores para o benefício pessoal e não do trabalho, usar o dinheiro da Assembleia para que o seu advogado fosse defendê-lo em uma causa pessoal na cidade de Fortaleza e manter relação direta e íntima com um traficante de drogas, o que caracterizaria a associação ao tráfico. A defesa afirma que as provas foram obtidas de modo ilegal. Enquanto ocorre o processo de cassação no Conselho de Ética, o deputado segue afastado por questões de saúde. No dia 23 de novembro, ele apresentou um laudo elaborado por um psiquiatra contratado por ele e que afirma que o deputado não tem mais condições de trabalhar e que deve se aposentar. Em janeiro, o deputado deve passar por uma perícia no INSS, que vai definir se ele tem condições ou não de voltar ao trabalho. Essa perícia médica marcada já para o início de janeiro vai decidir pelos médicos do INSS, que a Assembleia não tem gerência nenhuma, importante até frisar, entender se é caso de auxílio-doença, se é caso efetivamente de aposentadoria ou se ele está apto ao retorno às suas atividades. Se for entendido pela aposentadoria, ela é limitada ao valor ao teto do INSS. Uma mulher e um homem foram presos em flagrante com cerca de 14 quilos de crack em operação realizada hoje por agentes do DENARC no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. A droga seria distribuída em municípios da região metropolitana da capital. Como o detido reside no Distrito Federal, a Polícia Civil acredita que possa existir uma nova rota de envio de drogas para o Rio Grande do Sul. As investigações duraram três meses. A quinta-feira vai ter predomínio de tempo nublado na região metropolitana, mas as temperaturas continuam altas. Em Porto Alegre, faz calor de 30 graus. Em Novo Hamburgo, a máxima é de 29 e, apesar da grande nebulosidade, não deve chover. Já no litoral norte, o tempo segue instável. Podem ocorrer pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite. A temperatura varia dos 20 aos 27 graus em Tramandaí. Quem está perto da aposentadoria não tem muito com o que se preocupar. Quem está no meio do caminho já botou as barbas de molho e pode ter que alterar os planos para o futuro. Mas, para quem está entrando no mercado de trabalho, o horizonte fica cada vez mais longe, há quase meio século de distância. 49 anos. Esse é o tempo de contribuição que será necessário para garantir a aposentadoria integral se for aprovada a proposta de reforma da Previdência anunciada pelo governo federal. Segundo o Palácio do Planalto, as mudanças são necessárias para evitar a insolvência do sistema, que vem aumentando o déficit nos últimos anos. Mas, para as centrais sindicais, as medidas vão piorar a qualidade de vida dos trabalhadores. A proposta do governo Temer não atinge os direitos adquiridos de quem está aposentado ou já encaminhou a aposentadoria. A questão da Previdência me preocupa com os jovens, que não vão ter a mesma oportunidade que nós temos hoje de estar aposentado. Isso me deixa muito triste. O projeto prevê uma regra de transição para homens com mais de 50 anos e para mulheres com mais de 45, que terão um aumento de 50% sobre o tempo que ainda resta para se aposentar pela regra antiga. A regra geral da proposta de reforma vale para homens e mulheres, que só poderiam se aposentar com 65 anos, tanto na iniciativa privada como em funções públicas ou nas atividades do campo. O tempo de contribuição mínimo também aumenta, de 15 para 25 anos, o que para esta especialista em direito previdenciário deve ser complicado para algumas categorias. Notadamente no meio operário, no meio da construção civil, no setor metalúrgico, muitas metalúrgicas por força da crise fecham, há muita rotatividade. Então é muito difícil um trabalhador conseguir 25 anos na carteira. Aparentemente parece que é fácil, mas não é, é difícil. Tem que se ter essa realidade em conta. A proposta quer acabar com a regra 85-95 usada hoje, que corresponde à soma da idade ao tempo de contribuição para homens e mulheres. Pelo projeto, para receber o valor integral do benefício, o trabalhador terá que trabalhar no mínimo 49 anos. Antes disto, tem desconto. Quem tem 25 anos de contribuição receberia 76% do salário. E este valor aumentaria até 100% para quem contribuir por 49 anos. É absurdo, 49 anos. Mas só que a gente tem que observar que a população brasileira está agora vivendo 74, 75 anos. Isso há uns 30, 40 anos atrás deveriam ter feito isso. Tem que ser para todos, não só para uma parte, né? E daí já começa errado. Ficariam de fora do projeto de reforma os policiais militares e bombeiros que são pagos pelos estados e os militares, que devem ter um projeto separado. As centrais sindicais só foram recebidas depois do anúncio do projeto. Nós temos estados no país onde a expectativa de vida é até 72 anos. Aqui um pouco mais. Mas nós não achamos justo, né? Que a pessoa trabalhe a vida inteira. Nós vamos voltar à época da escravidão. Isso nós não podemos aceitar, né? A humanidade avançou ao longo dos anos e nós não podemos retroceder. O principal argumento do governo seria o déficit crescente do sistema previdenciário brasileiro. No ano passado, o déficit do INSS, o instituto que paga as aposentadorias e pensões dos trabalhadores do setor privado, ficou em 86 bilhões de reais. Nesse ano, a estimativa é que chega a 152 bilhões de reais. No ano que vem, a última estimativa que temos, em 2017, é que esse valor alcança 181 bilhões de reais. Fogo no Rio. Sete lanchas e três jet skis foram destruídos por um incêndio na Ilha das Flores, em Porto Alegre. O incidente ocorreu durante a madrugada no Pier 340, às margens do Rio Jacuí. Segundo um funcionário do local, as chamas começaram em uma das embarcações e se alastraram com rapidez. A fumaça preta podia ser vista da BR-290. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros trabalharam para conter as chamas. Ninguém se feriu. Na Serra Gaúcha, a quinta-feira vai ser de tempo instável. O sol aparece entre nuvens e há previsão de chuva passageira em Caxias do Sul, onde a máxima fica em 26 graus. Já em Passo Fundo, o tempo fica fechado e chuvoso o dia todo. Os termômetros marcam entre 17 e 25 graus. Predomínio de céu nublado e pancadas de chuva também no Noroeste. A temperatura em Ijuí chega aos 27 graus. E ainda nesta edição, veja a movimentação em Porto Alegre para a grande final da Copa do Brasil entre Grêmio e Atlético Mineiro. E depois do intervalo, Natal da Coragem reúne pacientes e ex-pacientes do Instituto do Câncer Infantil. É daqui a pouco. Pancadas de chuva pela manhã e sol entre nuvens à tarde. Assim fica o tempo amanhã na região oeste do estado. Em Uruguaiana, faz calor de 30 graus. Mesma condição em São Borja, onde a máxima chega aos 29. Para Alegrete, a previsão é de tempo instável, com predomínio de sol a partir da tarde. Os termômetros também alcançam a marca dos 29 graus. Dados da população gaúcha a um clique. O portal demográfico da Fundação de Economia e Estatística permite o acesso online a informações sobre características e número de habitantes dos municípios do Rio Grande do Sul. A nova ferramenta de pesquisa apresentada nesta quarta-feira utiliza dados do Centro de Indicadores Econômicos e Sociais da FEA e do IBGE. O POPVIS pode ser acessado em computadores e dispositivos móveis. Está disponível para qualquer cidadão. Um seminário em Porto Alegre debateu hoje o papel e a importância dos órgãos públicos em risco de extinção, caso seja aprovado o pacote enviado pelo governo à Assembleia Legislativa. Cerca de mil pessoas, incluindo dirigentes e sindicatos, servidores das entidades ameaçadas, lotaram o centro de eventos do Plaza São Rafael. O seminário aconteceu há cerca de duas semanas da votação na Assembleia do pacote do governo que prevê a extinção de nove fundações, entre elas a Piratini, responsável pela TVE e pela FM Cultura. Também estão na lista a Cientec, a FEA, a FEPAGRO, a FDRH, a Zool Botânica, o Instituto de Tradição e Folclore, a FEPS e a Metroplan e ainda a Companhia Rio Grandense de Artes Gráficas. À mesa, representantes das entidades ameaçadas explicaram o seu papel para a sociedade gaúcha, além do custo real que cada uma representa aos cofres públicos. Nós já provamos que os números que eles falam de economia versus os problemas que nós vamos ter que depois desenvolver as atividades, como ele estava dizendo, a gente pode comprovar, por exemplo, as consultorias, o trabalho que a FEA faz, em duas, três consultorias que nós fizemos o levantamento, se fossem ser cobradas, nós iríamos pagar mais de nove milhões de reais. A nossa responsabilidade é dizer para a população não permita, fale com os deputados, pressione os deputados, deputados, não podem deixar que isso aconteça. Convidados de outras instituições também participaram do debate, entre elas, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós temos uma compreensão como universidade, hoje, de que o trabalho desse pesquisa aplicada de produção de cultura não pode ser feito apenas pelas universidades, mas é necessário que seja realizado também por fundações especializadas, atuando lá na ponta para coordenar atividades e para produzir conteúdos complementares diante da realidade do Estado e de cada uma das suas regiões e municípios. O argumento do governo para fechar as fundações é a dificuldade financeira do Estado para mantê-las. O Estado fez uma avaliação em cima de um conceito que é termos o Estado necessário, nem um Estado mínimo nem máximo, um Estado que possa atender a população do Estado do Rio Grande do Sul nas suas responsabilidades, que são os serviços essenciais para a população do Estado, que é segurança, saúde, educação, infraestrutura e projetos sociais. Na manhã desta, quinta-feira, uma carta manifesto redigida pelos servidores durante o seminário será entregue na Assembleia Legislativa. O setor de telefonia continua liderando o ranking de reclamações registradas pelo PROCON de Porto Alegre. Em novembro, foram 1.745, o que corresponde a mais de 20% dos atendimentos. Em seguida, aparecem os bancos e os serviços de TV por assinatura. Cada um deles responde por mais de 5% das reclamações do último mês. O Natal está chegando e para mais de 300 pacientes e ex-pacientes do Instituto do Câncer Infantil e Hospitais Parceiros, hoje foi dia de entrar no clima das festas de fim de ano. As crianças deixaram de lado a rotina de tratamento para brincar e comemorar mais uma edição do projeto Natal da Coragem. Cauã teve o diagnóstico de leucemia aos 3 anos de idade. De lá para cá, foram 3 anos de tratamento intensivo que envolveu inúmeras internações e quimioterapia. Agora, com 10 anos, o garoto vem ao hospital de clínicas uma vez a cada 8 meses para fazer a manutenção do tratamento. A mãe, Kátia, conta que durante todo esse período sempre teve o apoio do hospital e do Instituto do Câncer Infantil. No meu caso, eu tive muita ajuda deles porque, como eu digo, eu caí de paraquedas aqui. E quando eu descobri a doença dele, eu não tive completamente nenhuma assistência lá. Quando o médico de lá me mandou para cá, eles descobriram a doença dele aqui. Através de um exame, fizeram de sangue e descobriram a doença dele. Daí é onde nós começamos o tratamento aqui. Mas eu tive toda a ajuda deles, assim, muito boa. Eles me acolheram como se fossem da família aqui. Assim como Kátia e Cauã, muitos pacientes e familiares participaram hoje do Natal da Coragem na Associação dos Servidores do Hospital de Clínicas. Em parceria com o Instituto do Câncer Infantil, a festa trouxe momentos de alegria para os pequenos pacientes. Teve oficina de bonecas, maquiagem artística, corte e até pintura de cabelo. Um momento de descontração e também de reflexão. Porque a gente olha que muitos não estão mais aqui, né? E a gente dá graça a Deus pelos nossos estarem ainda com a gente, né? A gente sabe que quando o paciente tem atividades, quando ele tem um contexto nesse momento, faz toda a diferença. Um contexto lúdico, pessoas que dão apoio, que tenham brincadeiras, que tenham descontração, ajuda, sim, no estado clínico do paciente. Tá ficando lindo! Foi divulgado nesta quarta-feira o gabarito das provas do Enem aplicadas no último fim de semana. Uma das questões de ciências da natureza foi anulada porque a escala do gráfico apresentado permitia diferentes interpretações. A pergunta não será considerada no cálculo das proficiências. Devido ao movimento de ocupação em escolas e universidades, mais de 277 mil estudantes de todo o Brasil precisaram fazer o exame agora em dezembro. A nota final para todos os alunos que participaram do Enem 2016 vai ser divulgada no dia 19 de janeiro. A quinta-feira vai ser de sol e muitas nuvens na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul os termômetros marcam entre 19 e 28 graus. A temperatura se repete em Santa Maria que vai alternar períodos de céu nublado com aberturas de sol. Mesma condição de tempo em Cachoeira do Sul mas faz mais calor. A máxima chega aos 30 graus. E depois do intervalo a movimentação dos gremistas para a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Nós já voltamos. Quinta-feira de tempo firme no Sul Gaúcho. Na região da campanha o dia vai ser de tempo nublado com algumas aberturas de sol. Máxima de 29 graus. A nebulosidade deve ser menor em Pelotas onde o sol predomina e a temperatura chega aos 28. A previsão do tempo é a mesma para o litoral sul. Mínima de 16 e máxima de 27 graus em Rio Grande. Vai até sábado a Feira de Economia Popular Solidária no Largo Glênio Pérez Centro de Porto Alegre. A 18ª edição do evento reúne comerciantes de artesanato e da agricultura familiar. São mais de 1.400 expositores distribuídos em 114 estandes. Além das variadas e coloridas peças dos artesãos estão à venda produtos como erva mate, pães, salames, sucos e vinhos. A feira fica aberta de segunda a sexta das 8h30 da manhã às 8h da noite e no sábado das 8h30 às 5h da tarde. E a noite de hoje é especial para a torcida gremista. Tem final da Copa do Brasil na Arena Zona Norte da capital. A gente vê agora imagens ao vivo das câmeras da IPTC. O movimento é intenso na região desde o meio da tarde. O trânsito tem alguns picos de lentidão na avenida AJ Renner e também na avenida Padre Leopoldo Brentano que dá acesso ao estádio. A recomendação é para que apenas veículos em deslocamento para o jogo e moradores locais utilizem as vias nas imediações da arena. Houve reforço no transporte coletivo e também mudanças no trânsito que podem ser consultadas pelo site da IPTC. São esperadas mais de 60 mil pessoas no entorno do estádio e também na avenida Goethe onde serão instalados telões. Uma das pistas está bloqueada desde as 7h30 da noite. É, e esse jogo do Grêmio está gerando muita expectativa a promessa é de um jogão daqui a pouquinho às 15h para as 10h da noite. Depois de 15 anos sem título os gremistas querem a vitória contra o Atlético Mineiro mas até a derrota garante o grito de campeão. Motivação e alegria estão estampadas no rosto de cada torcedor. A gente foi para a rua conferir o pré-jogo e toda a emoção dos tricolores antes dessa grande final. O dia é de decisão mobilização gremista nas ruas e nervos a flor da pele dia de dar palpite. Douglas e Luan 3x0 3x0 então 3x0 E de confiar no bom gosto E quem tu acha que vai se destacar no jogo? Luan e o o Everton Luan e Everton Também é dia de reunir a galera e torcer torcer muito pela conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil A gente está confiante na espera desse título aí 15 anos já e acho que agora chegou a hora do Grêmio Teve quem chegou cedinho na guete e garante que a festa não tem hora para acabar Já viemos depois do almoço para garantir um lugar bom para nós conseguir ver nosso time ser campeão pentacampeão Vidal e Grêmio E o que é festa para uns é ganha-pão para outros A gente está na expectativa dessas 30 mil pessoas que essas pessoas venham para fazer a festa e tomar todas com nós porque a gente está com todas as marcas de cerveja e o preço bem barato Trabalho ou diversão E se hoje é dia do Tricolor bora lá estampar a paixão na cara e torcer por mais um título do Imortal Se Deus quiser hoje a gente sai campeão nem precisa de muita sorte o galo já está enforcado E nós voltamos amanhã com novas informações uma boa noite para você ótimo jogo para quem vai acompanhar e até lá Segunda edição Apoio Banrisul O Grande Banco do Sul O Grande Banco do Sul Obrigado.